E aí Ah, caralho Vila a miss porra, vamo aqui Traz o carro, traz o carro Eu não te atude a dirigir, rapaziada Ele só é suporte Matou, matou o Supra Amassei o NS E morreu pro outro NÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃA Por que o Bahia tá de firem? Levanta a curadeira, levanta aqui Vem HP, vem por aí se eu dei para mim aqui e vai 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 não tá valendo e tirei 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 já tirei tirei terei bora 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 tá valendo nada moleque mandou Manda no grupo, manda no grupo. Feliz dia dos pais, ZNS. Sobe na rede, pai. Sobe na rede. Pais dos ZNS também gosta. Ai, que resenha. O brinco veio querer cobrar, é o quê? Ah, mano, esse carro branco veio na contramão pra bater em mim e ele já vai tomar o salvo. É. Nossa, ele vai capotar, já vi tudo. Olha lá. Na corrida. Now the world don't move to the beat of just one drum, what might be right for you? Opção 1, passar e farpar. Opção 2, passar e ficar de boa. Quero 10 mil aí pra comprar kit médico aqui. Um ou dois? Vou mandar. 9, 7, 12. Calma, galera, não posso falar do lado, os caras tá tudo aqui, véi. Mano, usei isso aí, véi. Isso aí cê deve saber. Vai tomar, mano. Ai, cara. Ai, mano. Parpeio, tô saindo do hospital. Pega aqui, pega aqui. Volta aqui, Oliver. Volta aqui. Pega aqui, vou falar com o cara. Coloca. Agora eu vou comprar aqui.